Para aquela garota que apresenta o Guiki comigo e o resto da equipe Flins. Estou sendo tratado bem com muita dignidade, já que estou de férias na Disney. Desculpe não avisar antes, mas estava ocupado de férias na Disney. Não se preocupem comigo, pois voltarei em breve das minhas férias na Disney. Tenho certeza que acharão um substituto digno para o meu lugar. Não que isso importe, já que estou de férias na Disney. PS. Estou avisando por carta para aumentar a dramaticidade desnecessária da cena. PS2. Tentem não criar uma plot absurda e desnecessária sobre a minha ausência. PS3. The Last of Us é o melhor game dele. Verdade. Bom, vamos lá hipopotana. Já que o Victor não vem de novo, eu vou dar uma chance para você. Olha o roteiro, escolhe uma notícia e começa. Estou tão feliz nesse momento que poderia chorar. Transformers 5, o último cavaleiro, ganhou um novo trailer mostrando a nova protagonista. Foda-se, próxima notícia. Eu odeio muito vocês. Puta que pariu. Vou ter que apresentar de novo, né? Vai. A primeira temporada de Punho de Ferro já está liberada da Netflix. E parece que não agradou muito a crítica especializada. Ela é a produção da Marvel Studios com o pior índice de notas, ficando com 12% de aprovação no site Rotten Tomatoes. Mais baixo até que Batman vs Superman e Esquadrão Suicida. Ou seja, podemos afirmar que ela é no mínimo decente. Puta que pariu. O ator Finn Jones rebateu as críticas com um argumento um tanto quanto esquisito. Ele culpou Donald Trump. Segundo ele, a atual situação política dos Estados Unidos torna difícil simpatizarem com um loiro rico com poderes. E explicaria queda na audiência de Dragon Ball Super, que retrata a vida de um loiro super poderoso. Finn Jones encerrou dizendo que o que os críticos dizem não importa. Já que a série foi feita para os fãs. Mesmo argumento usado por muitos descedaltas o ano passado. Mas que não deixa de ser verdade. Diversas fotos dos set dos inumanos caíram na net, mostrando o visual de diversos personagens. De longe. Mas bem de longe. A Crystal foi vista com uma roupa amarela que remete o uniforme dos quadrinhos. E o mais importante, ela tem aquele adorno estranho no cabelo, igual nas HQs. O Dentinho também estava por lá e foi visto fazendo um walk. Essa piada melhora se você souber que a cidade dos inumanos fica na lua. Uma outra foto mostra uma multidão reunida. Supostamente o Maximus está em algum lugar na foto. Também é possível ver a silhueta do raio negro e da Auron. Mas em meio a tanta baixa resolução, uma coisa se destaca. Os longos cabelos vermelhos e o vestido roxo característicos da rainha Medusa. Ainda na mesma foto, se você olhar um pouco mais pra cima, é possível encontrar o Wally. Um novo vídeo de Guardiões da Galáxia Vol. 2 foi liberado. Com diversas cenas novas e chega. Tá começando aqui a campanha anti-spoiler-sídio. Pra não estragar mais nenhuma surpresa. Uma capa fofíssima da Empire, estampada pelo bebê Groot, foi revelada. Além disso, o diretor James Gunn disse que tem certeza que Guardiões da Galáxia 3 irá acontecer. Mas não sabe ainda se ele dirigirá. Ele disse que ainda tá decidindo o que quer fazer nos próximos 3 anos de sua vida. O próximo filme que ele fará é grande. Mas ainda não decidiu se será outro Guardiões da Galáxia. Ele também disse que tem um par de personagens bem importantes no universo Marvel. Que ainda não foram revelados e irão estrear em Guardiões 2. Um interpretado por Sylvester Stallone. E o outro por Michael Rosenbaum. Mais conhecido como o melhor Lex Luthor live action. Ele obviamente não revelou quais são os personagens. Apenas que os dois meio que trabalham juntos. O que reacendeu rumores de que Stallone seria o nova Richard Rider. E que Rosenbaum poderia ser seu sucessor, Sam Alexander. Sobre a participação dos Guardiões em Guerra Infinita. Ele disse que ainda é um filme dos Vingadores. E os Guardiões terão uma participação pequena, mas vital para a trama. Chris Evans reafirmou que após Vingadores 3 e 4. Ele irá abandonar o papel de Capitão América. Já que devido ao tempo que ele gasta se preparando para o papel, filmando e participando das divulgações. Ele não tem tempo para procurar outros papéis e perseguir seu sonho de dirigir filmes. Então amiguinho, certeza que o Capitão vai bater as botas em Guerra Infinita. Além disso, se segurem meninas. Pois Chris Hemsworth confirmou que Thor está solteiro. Isso mesmo. Ele e Jane terminaram entre Thor 2 e Thor 3. Então o Deus do Trovão estará livre, leve e solto para explorar a galáxia em Ragnarok Planeta Hulk. Hemsworth também contou que achou que tinha sido demitido quando não o chamaram para participar de Capitão América Guerra Civil. Mas a Marvel rapidamente explicou que ele não precisava dar entrada no seguro desemprego ainda. Já que ele apenas estaria em uma outra aventura junto com Hulk. Oi gente! Depois de meses desaparecido, a ameaça Arachnidia retorna em uma imagem assustadora. E do nada, a Sony anunciou que o filme do Venom será lançado no dia 5 de outubro de 2018. Data que antes seria o lançamento do filme do Aquaman, que foi adiado dois meses. Mas isso a notícia vai depois, né? Ainda não se sabe se o longa teria ligação com o resto do universo cinematográfico Marvel. Rolam rumores de que a roupa alienígena do Aranha seria apresentada em Vingadores 3, Guerra Infinita que estreará uns meses antes. Outros rumores dizem que o filme será para maiores, tentando ir na onda de Deadpool e Logan. O filme solo do Batman continua passando por dificuldades. Fontes fortes garantem que a produção só irá começar em 2018. E que o script foi descartado e está sendo reescrito do zero. E que tudo que ouvimos sobre o filme pode não rolar. O próprio ator Joel Manganiello deu a entender em uma entrevista, que não tem mais certeza se estará no filme. Ok, parei. O filme do Aquaman foi adiado do dia 5 de outubro de 2018 para o dia 21 de dezembro de 2018. Data que ficou vaga depois que James Cameron decidiu adiar Avatar 2 pela milésima vez. Com isso, rolaria um espaço de 13 meses entre um filme da DC e outro. Já que Liga da Justiça estreia em novembro desse ano. Para não rolar esse ato, um repórter da Variety garante que a DC está considerando adiantar a produção de algum dos outros filmes planejados. Os filmes em questão seriam As Sereias de Gotham, Tropas das Lanternas, The Flash, Liga da Justiça Sombria e Esquadrão Suicida 2. Nessa ideia de apressar um dos filmes, David Goyer, que está escrevendo o roteiro da Tropa de Lanternas Verdes, também estaria sendo considerado para dirigir o filme. Ele tem trilhões de outros trabalhos como escritor no currículo. Porém, como diretor, ele tem outros projetos que variam entre passáveis e terríveis. Adam Kozaj foi contratado para escrever o roteiro de Esquadrão Suicida 2. Ele é ainda novato, tendo escrito Jack Ryan, Operação Sombra e A Lenda do Tarzan. Ainda sobre Aquaman, o diretor James Wan postou diversas fotos das locações que ele está visitando para escolher os cenários do filme. E conforme o esperado, tem muito mar. Harry Cavill, o Superman, foi contratado para viver o vilão de Missão Impossível 6, que acaba de se tornar um filme mais interessante, se realmente vermos a equipe de espiões liderada por Ethan Hunt, tentando derrotar o Homem de Aço. Oi, você sabe que não vai ser isso, né? Deixa eu sonhar. A FX renovou a Fantástica Legion para uma segunda temporada. A Bela e a Fera estreou destruindo todas as bilheterias, fazendo mais de 200 milhões em seu primeiro final de semana. Os Irmãos Russo anunciaram que depois de terminarem Vingadores 3 e 4, irão produzir outra adaptação de quadrinhos, uma série de TV de Quantum e UD. Lançamentos da Semana! A Bela e a Fera remake live action da animação clássica sobre Síndrome de Estocolmo. Zoafilia, La Vingança, comédia meio brasileira, meio argentina e provavelmente meio engraçada. Tinha que ser ele? Talvez não, mas você não me deixou escolha. Em nosso canal tivemos... Multilud Logan! 10 curiosidades sobre o Punho de Ferro. É isso, gente! Esse foi o Wicked de hoje. Obrigado, haters, por não me matar durante, né, enquanto o Vitor estava lá na Disney. Deus abençoe. E não se esqueçam de curtir o canal, compartilhar... Hora da Vingança! Morra! Wicked parte 3 Wicked parte 3 Ah, Wicked parte 3! Wicked, Wicked parte 3 Ta-da, Wicked! Wicked parte 3 Ta-da, Wicked! O Wicked tem caixa postal? Ainda não, mas acho que a gente devia criar uma... Se você tem uma mesa, manda pro Wicked. Caixa postal? Mentira, a gente não tem ainda. Precisamos de uma mesa, amiguinhos. Tá a foda aqui, tá? Manda pra gente. É mandar uma mesa entre em contato com... Copinha e Comenda. Como é junto, tem caixa postal? É o canal Flins, manda uma mensagem. Contato arroba Flins, fosco do BR. Arroba na mesa. Pode ter um pouquinho de cupim? Pode, não tem problema. Se eu vim para um ano, pelo menos, a gente agradece. Hashtag We Care Mesa.